Olá, beleza? Brantz Primeiro aqui, sem me avisar mais um vídeo. Bom, galera, sem me avisar de Minecraft. Sim, eu voltei, vocês devem estar estranhos, porque eu ganhei 12 madeiras. É porque eu não estava com preguiça de reiniciar muito, porque a minha gravação parou. Aí, né, só como é difícil. Então, eu já estou aqui com 14 madeiras e mil desculpes. Eu quero pegar essa madeira que está lá em cima. Cai. Tá, pronto. Acho que isso já está o suficiente. Vamos lá, tem quase 20 madeironas. Pelo visto, eu nasci na ponta de uma ilha. E para lá deve ter coisas úteis. Deixa eu já... Ah, não. Vou ter um pack de madeira. Pronto, um pack de madeira. Meu... Oh, negócio. Ainda tenho um pack. Vem cá, ovelhas. Eu tenho que matar vocês, porque não falta. Porque eu necessito de cama. Eu necessito de lã para fazer cama. Desculpa. Bem. Para lá, para lá, mais ou menos, parece ser bem promissor. Então, vamos lá. Uma vaquinha. São bonitinhas pelo mundo. Opa! Achamos uma vilha. Uma vila. Era disso que eu precisava. Vila. Não tem ferreiro. Será que a gente encontra diamante? Para você que não vê CreeperGamer falando. No sort-vival, a gente achou diamante. Não tem ferreiro. Eu já vou matar o Iron Golem. Para já ganhar ferro. Sim, só que não tiver diamante. O ferro. Oi! Passa tudo, meu filho. Passa tudo. Que eu vou roubar o que que tem. Opa! Já dá para praticamente fazer um portal do Nether. Temos botas. Já estou estiloso. Olha, muito obrigado. Que barulho foi esse? Não importa. Pegar a comida. É, isso mesmo. Estou roubando a comida. Eu vou pegar tudo, meu filho. É, colocando. Eu vou roubar de novo. Roubar tudo. Não tem piedade, não. Nossa, quase um peco de cenoura. Vamos lá. Cama amarela. Tadinha das ovelhas. Elas foram sacrificadas. Amém. Hippie, ovelhinhas. Opa! Senhor das poções. Da honra, meu filho. Sobe. Ah! Não tem bosta nenhuma. Só aquele negócio de encantamento. E o resto é só bosta. Vamos ver. Eu vou deixar... No nome das duas ovelhas. Deixa eu ver. E cada coisa aqui não vai parar. Tá, nós temos ferro. Carrinha só pra esquentar. Que acho que eu vou deixar aqui mesmo. Já que eu tenho milhões de cenoura. Galera, deixa o like, pelo amor de Deus. Que aí eu vou saber se vocês estão gostando da série. Deixa eu agora... Troca tudo. Casa pobre. A sua vida só tem ferreiro com destaque. O Iron Golem pode ser útil. Que eu vou usar uma tática que eu aprendo. Corre, Berg. Trouxa. Trouxa. Tem que andar levemente pra frente. Trouxa. Porque aqui você não chega, né, trouxinho? Trouxinho. Vai, morre. Vai demorar. Mas eu não vou cortar. Porque eu sei que vocês vão ver. Eu tentando matar o Iron Golem. Tem que subir pra ganhar. Aê, morreu. Vou colocar uma pupila. São duas rodas. Vou colocar aqui, ó. O nome dele. Descanso em paz. Bem, nós temos materiais. O suficiente pra poder fazer... Não sei. Não dá pra ver. Oh! Deixa eu fazer uma coisinha. Tá. Vou fazer uma picareta. E uma espada. Pronto. Já vou ter equipamentos o suficiente. Para, pelo menos, fazer o simples. O simples eu já tenho. Ali o afogado de bosta. Sai, gatinho. Eu vou te ajudar. Vem! Sou bosta! Trouxa. Eu não quero pegar esse caninho podre, não. Acho que eu peguei. Não, não peguei, não. Ainda tenho duas... Dois ferros. Olha, já tá anoitecendo. Eu vou passar essa noite. Infelizmente, encerrando o vídeo. Para o vídeo já não ficar muito longo. Deixa eu pegar isso. E ir para uma casa qualquer e dormir. Oi. Não, não tô te ouvindo. Eu quero uma casa para dormir. Ah, acho que aquela ali eu vou dormir. Vamos dormir no Villages. Vocês têm que acordar cedo. Vou dormir nessa casa mesmo. Ah, Mimi! Já tô com uma botinha em vão, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like e se inscreve. Valeu, até mais e fui. Tchau, tchau, tchau.